E atendendo a pedidos, no Inspiração de hoje, nós vamos falar sobre estresse. Pra começar, eu vou ler uma lista de sintomas psicológicos e físicos e eu quero que você vá contando quantos desses você tem. Então, vamos lá. Você se sente cansado? Sente falta de energia, como você costumava ter antes? Você se sente triste ou deprimido? Sente que tá prestes a chorar? Aborrecido, nada mais te interessa? Nervoso, ansioso, confuso, sem concentração, se distrai facilmente? Esquece mais das coisas do que antes você esquecia? Hipersensível, facilmente irritável, agressivo, super crítico, querendo fugir de tudo, tem pesadelos. Síndrome do pânico, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas. Aperto ou nó no estômago, indigestão, gases, constipação, diarreia, músculos tensos ou doloridos, palpitações cardíacas, dificuldade de respirar, apneia, problemas de pele, resfriado ou gripe constante, pressão alta, problemas no coração, sem apetite, com excesso de apetite, insônia, dorme demais, fuma demais, bebe demais, usa drogas, fala muito ou muito rápido, vive suspirando, problemas menstruais ou cólicas, problemas de menopausa e impotência. Todos esses sintomas estão ligados ao estresse. Eita ferro que esse quadro chama inspiração e provavelmente você não ficou nada inspirado, talvez preocupado. Pois eu vou te dizer o seguinte, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das consultas médicas atuais se devem ao estresse. Agora, como que a gente pode fazer com tudo isso? Segundo uma outra pesquisa que eu anotei aqui pra falar pra você, uma criança, ela ri de 70 a 300 vezes por dia. Quantas vezes você tem rido? Então, uma forma de você combater todos esses sintomas que eu acabei de falar é ria mais. Ria de você mesmo, ria da vida, ria das coisas bobas que lhe acontecem, mas ria. Agora eu te pergunto, essa inspiração de hoje contribuiu na sua vida? Você lembrou de alguém aí também? Compartilhe. Pode clicar nesse avião, selecionar os seus amigos e compartilhar essa mensagem pra que esse conteúdo de psicologia possa ajudar mais e mais pessoas.